Minha flor, não me machuques Minha dor, não me abusa sim Não tire mágoas, tire mágoas de mim Meu amor, não me invadas com o teu olhar Não me deixes aqui a gritar No meio do caminho, sozinho Meu amor, não mais deixes escapar Nenhum desejo no teu olhar De pecados proibidos, esquecidos Respirando na água de uma outra dor E nosso caos imoral Nesse amor, nesse amor marginal Eu vou Minha flor, não me machuques Minha dor, não me abuses assim Não tire mágoas, tire mágoas de mim Meu amor, não me invadas com o teu olhar Não me deixes aqui a gritar No meio do caminho, sozinho Meu amor, não mais deixes escapar E um desejo no teu olhar De pecados proibidos, esquecidos Respirando na água de uma outra dor Do nosso caso imoral, desse amor Desse amor marginal Eu vou Pra calar o sexo mais banal Pra virar poesia desse amor marginal Minha flor, não mais deixe o azul dos dias nos calar Pois nesse mundo algo há de valer a pena Piqueira 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 Meu amor, me faça acreditar Que tudo é possível Pois eu temo que não amanheça Se você se for Respirando na água de uma outra dor Do nosso caso imoral, desse amor, desse amor marginal Eu vou Pra calar o sexo mais banal Pra virar poesia Desse amor marginal Eu vou